E hoje vamos aprender como tocar o hindo 40 da África Cristã Continuando a nossa série de como tocar os louvores da África Cristã Olá gente, Lucas, bem-vindos a mais vídeos do canal E hoje vamos aprender como tocar o hindo 40 da África Cristã Continuando a nossa série de como tocar os louvores da África Cristã Se você gostar, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal Se você ainda não for esquecido, deixe seu like no sininho para não perder nenhum vídeo Agora vamos lá Então gente, ao mesmo tempo que eu vou tocar aqui o louvor Vai aparecer também na tela os acordes e a batida também que eu estou utilizando Tá bom? Vamos lá então Esse diz dos teus encantos Ó cidade do bom Deus Que isso deva te levanta Entre as glórias destes céus Desde o mundo preparada Para Cristo e para os céus E aí, para continuar o louvor é só usar os mesmos acordes e a batida que nós fizemos Nessa primeira parte Como por exemplo E assim por diante como nós fizemos na primeira parte desse louvor Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Ele vai dar um apoio para a gente E também aqui embaixo tem alguns links Eu sempre deixo alguns links aqui na descrição dos vídeos Que pode ajudar muito na sua jornada para a gente tocar violão Tá bom? Desse lado aqui também vai aparecer a playlist Com todos os louvores da África que nós já fizemos até agora E se você gostou muito desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Vai aparecer também o círculo verde desse lado aqui Aí você vai clicar no círculo verde e vai aparecer a opção de se inscrever Aí você vai se inscrever no canal e clicar no sininho também Para não perder nenhum vídeo no postado aqui, tá bom? Então vou ficando por aqui Deus abençoe E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau gente